O Senhor levantou sua obra, esta que está em restauração, restaurando as almas caídas, sem esperança de ter salvação. Esta obra é maravilhosa, cruz em paz e consolação. Vai marchando e deixa em frente, Jesus Cristo é o Capitão. Se aqui neste longe é glorioso, quando vai a nova oceano. Esta obra é abençoada, que Deus fala pra gente ouvir. Onde temos bastante alegria, e sentimos o fogo cair. Revestindo com este poder, nada em pedro ou cristão seguir. Se aqui neste monte é glorioso, quando mais será lá no domínio. Ó a carne, ó a igreja, ó a carne, seu descanso não é aqui. O Senhor é o todo da obra, e a campina é samba também. O Senhor é o todo da obra, e a terra, 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 e a terra. O Senhor é o todo da obra, e a terra, 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 e a terra. O Senhor é o todo da obra, e a terra, 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 e a terra.